Reca... Ô diretor, Feliz Natal pro senhor que chegou agora, viu? Bebeando que tá no pomando lá. Feliz Natal, é... Comeu muito o quê? Macarrão na chapa ontem? Ah, fraldinha. Macarrão na chapa de novo? Até no Natal? Recado telespectador, dá tempo? Vamos lá. Olha só, rapaz, famoso frios. Hein? Boa tarde, Nico. Aqui é o Alex do Jardim Primavera. Aqui só faltou você, meu amigo. Faltou mesmo, mas eu não tô nem sabendo. Você não falou nada aí, ó. Você anota mil. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Olha que pegada é essa de frios, rapaz. Um dia eu farei isso aí. Haverá sinais, viu? Haverá sinais, viu? Nico, boa tarde. Viemos aqui pra lhe desejar um Feliz Natal pra você e toda a família IBGE. Um enorme abraço da minha esposa Re... Rejane, minha prima, né? A tia Irassema e a minha mamãe que estão assistindo nesse momento. É o Gladson. Tamo junto, garoto. Minha mamãe. A carinha dela de... de assustada lá de manhã. É, minha mãe. É, cismada. Fica assim, ó. O de folhão tomou um café com ela de manhã, né? Café de Natal. É mole? Oi, Nico. Queria desejar um parabéns pra minha sobrinha, a Kemely, que hoje completa dois aninhos. Nico, você anota mil. Sou Emanuele, do Vila Império. Manuele, um beijo pra você, viu? Beijo pra todo mundo aí. Boa tarde, Nico. Aqui é o Rian, de Teó. Manda um Feliz Natal pra minha mãe, Cida, e meu pai, Edmilson. Seu programa é nota mil. Rian, um beijo pra toda a família e Feliz Natal pra todos aí, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu pai, que não perde seu programa. Milton, o vovô e Milton Neto. Ó, que homenagem. Ó, Milton Neto. Tamo junto. E o Milton, o vovô, é a Juliana, que assinou lá. Oi, para o melhor apresentador do Brasil, ziu, ziu, ziu. É, é, ué. Quero pedir que mande um abraço todo especial pro meu primo Tiago, que fez aniversário sexta aí. Tem o olho verde também aí. É, não pode brincar com o olho verde não, fi. É, ele é um telespectador assim do seu programa, assim como eu. Um abraço a você e toda a sua equipe. Você é mil. É, Eliane, de Teó. Eliane, beijo pra você. Feliz Natal pra você. Pro primo Tiago. Boa tarde, chocolate. Estou passando pra te deixar um Feliz Natal e um próximo ano novo pra você e sua família. Você é o melhor chocolate do mundo. Uhul. Marta Miranda de Coronel Fabriciano. Marta, um beijo pra você. Feliz Natal pra você aí. Nico, boa tarde. Oi, meu nome é Viviane. Sou do bairro Caravela. Sábado, dia 23 do 12. Foi meu aniversário. Manda um oi pra mim aí. Seu programa é nota mil. Viviane Rocha, do Caravela. Parabéns pra você, né, Viviane? E um Feliz Natal também. Nunca é demais dizer isso, né? Próxima. Oi, meu irmão Nico. Boa tarde. Você é o melhor apresentador das telinhas brasileiras. Manda um abraço pra minha família. Quinta foi aniversário da minha filha Nayara, mãe de Emanuele. Nico, você é mais que mil? Pedro. Beijo pra vocês. É a última, né? Ué, o que foi? Ah, o bispo mandou pra mim aí, ó. O bispo é meu amigo, rapaz. Vem com o bispo é meu amigo, rapaz. Aí, bispo, um beijo pro senhor. Fechou com o Shaquinha e vou levar pra casa.